Hoje em dia nós teremos Judas em Sábado de Aleluia, que é um espetáculo com teatro roubado em São Paulo. É um espetáculo muito bonito, ele é livre para todos os públicos. É um deusco de Martins Bena, tem custa de Chiquinha Gonzaga, então é um espetáculo muito bonito. No sábado, às 10 horas da manhã, na praça, em Altaxouca, a gente vai ter a peça Pereira da Chamisélia, que é com o Núcleo Ás de Paulo de Londrina, um espetáculo maravilhoso, inverno de pau, espetáculo de rua. Ele rendeu o prêmio do Melhor Ator, o Graalha Azul, que é o maior prêmio do teatro paranaense, motiva com um dos atores, e é esse mesmo grupo que vai dar aquela oficina que a Karina mencionou. E lembra que ele é o primeiro feriado, então nós já programamos o feriado para um lugar, para que pessoas de fora possam vir e permanecer na cidade sem chance. A gente chama de Praça das Artes. Na quinta-feira, no Teatro Municipal, o Coro dos Maus Alunos, que é um espetáculo de São Paulo, da companhia Arthur. É um espetáculo que vai ter uma diferenciação com o público, a gente vai ter público no álbum e um pouco de público na plateia, então vai ter um governo menor de... a ordem de chegada do secretário? É, a gente vai começar a venda dos ingressos porque, assim, os espetáculos de rua, praça, são grafitos, e os espetáculos do teatro serão vendidos. Então... A gente vai ter essa oportunidade de assistir o espetáculo. Na sexta-feira... Eu acho que daqui é o de chegar, né? Não é o de chegar, mas é o de chegar, porque a cara compra do meu, mas... Ele precisa chegar lá, ele precisa começar, você tem que ir... Ah, sim. Presentar na plateia. Então, ela também vai ter esse espetáculo de uma estrutura diferente. Quem for lá e chegar, o horário, até se surpreender a prova que não comece, conforme o dia... Na sexta-feira, a partir das cinco da tarde, nós teremos toda essa programação do Cispe de Sesc. O circo, como vocês viram, né? O teatro, o cinema também, a interdição. No sábado, às 19 horas, lá no ginásio, do ginásio externo, do monstrinho. Chama-se Caiuá. Eu não sabia de nada o Caiuá. É. Caiuá. Caiuá. Ninguém conhece esse ginásio de fora do monstrinho. O senhor citou esse espaço como grupo, que é uma cenografia gigantesca, que é um momento bastante diferente. Quem foi assistir, no passado, aqui no ginásio, uma outra, uma etária, antes da lei, não estava, praticamente, não contaram uma favela. É outro grupo, mas há isso. A cura de montar na quadra. Eu vou ficar mais próxima também. O espetáculo se chama Conselho de Classe. É com a companhia dos atores do Rio de Janeiro. É um espetáculo bastante intenso. É um espetáculo impedido também. E, no encerramento, esse espetáculo era dezenove, às vinte e uma, é o encerramento do Teatro Municipal, onde a gente vai fazer a premiação da Mostra Competitiva, e, em seguida, o lançamento do show 3,1415 do Luiz Pinheiro, que é um artista que mora em São Paulo, que viveu a adolescência aqui em Norinhos. É o que eu disse. É o da Jornada Panebaços, e junto com a Rio Barnabé, e esses personalidades, no início dos anos 80, formaram aquela guarda paulistano, e ele estará aqui, hoje, no final. E aí, é muito bom ele no teatro, ele faz muita música para teatro, então, tem tudo a ver com ele. É essa a programação.